Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou atleta da ginástica rítmica. Eu vim aqui hoje na FENAI agradecer pelo apoio. Queria agradecer também a PCF de Minas Gerais pelo apoio, que é muito importante para mim como atleta. E graças a esse apoio eu participei de algumas competições internacionais, como o Sul-Americano, que foi na Colômbia, o Pan-Americano, que foi na Colômbia também. Fiz alguns cursos e participei de uma seletiva de jogos escolares, que em novembro eu vou estar representando Minas Gerais lá.